Fala cozinheiros, como é que vocês estão? Que tal fazer um dinheirinho extra com essa receita, hein? Você pode gerar até mil reais por mês a mais no seu orçamento. Bora pra essa receita? Cozinheiros, eu preparei quatro dicas pra você gerar uma grana extra, beleza? Então vamos começar com a primeira receita. Vamos colocar morangos, creme de leite, leite, leite em pó e xilitol. É um adoçante natural. Coloca tudo no liquidificador e processe. Não precisa bater muito, pode deixar os morangos em pedaços mesmo, tá bom? Cozinheiros, você também vai precisar de uma geleia, tá? Pode ser uma calda de morango, alguma coisa. Cozinheiros, é só você colocar na panela com um pouquinho de água, morangos e um pouco de açúcar ou adoçante natural e mexer até espessar, beleza? Na sequência, vamos pegar um saco pra geladinho. Vamos colocar um pouco dessa calda ou dessa geleia que você fizer e colocar também a nossa mistura. Cozinheiros, esse geladinho fica muito bonito. Fica muito gostoso e você pode vendê-los entre 5, 6 reais, 7 reais, dependendo do formato que você fizer. Beleza, cozinheiros? Próxima dica, vamos fazer um geladinho de mamão. Compre lá no mercado um mamão bem maduro. Coloque no liquidificador com creme de leite, leite, leite em pó e adoçante, tá bom? Então, nesse caso, eu usei o xilitol, beleza? Mas você também pode fazê-lo com açúcar normal, tá? Açúcar refinado. Eu vou deixar todas as versões ali na descrição do vídeo. Beleza, cozinheiros? Agora, é só embalar. Porcione corretamente, amarre. Beleza, cozinheiros? Essas variações de geladinho vão ficar sobre a sua imaginação, beleza, galera? Viaja! Você pode fazer com qualquer coisa que você tiver em casa, beleza? E esses geladinhos são naturais, tá? Então, não levam conservantes. E essas receitas que eu estou passando pra você é sem açúcar. Então, você pode agregar um pouco mais de valor sobre as suas vendas. Ok, cozinheiros? Agora, vamos pra terceira dica. Vamos pegar abacates e colocar as mesmas medidas do restante dos ingredientes. Bata tudo. Na sequência, vamos pegar um pouco de açaí, derreter um pouco no micro-ondas. Coloque na base do geladinho e depois coloque nosso creme. Olha como que eles ficam muito lindos. Ficam maravilhosos, além de serem super gostosos. E a última dica é o geladinho da minha preferência, beleza? O de banana. Então, coloque bananas, creme de leite, leite, leite em pó, açúcar ou o adoçante natural que eu estou utilizando aqui. Bata toda a receita, misture bem. E na sequência, pra decorar o nosso geladinho, eu usei MM. É, galera, MM. Você vai ver como que ele vai ficar agora, ó. Coloca um pouco de MM na base do geladinho. E na sequência, despeje o nosso creme de banana. Cozinheiros, deixem um like nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, beleza? Acesse os nossos vídeos ali, tem muita coisa boa pra você ver. Veja, cozinheiros, como o MM vai derretendo as cores e vai dando um colorido a mais no nosso geladinho. Beleza? Pra você deixar ele bem colorido, vire ele de ponto a cabeça e vai mexendo até você atingir a cor desejada. Você também pode fazer esse geladinho com chocolate derretido, com Nutella, com pasta de amendoim, o que você quiser. Aqui em Curitiba, esse geladinho é vendido em torno de R$5 a R$8, cada um. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessa receita. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!